O Enze Oxfam realiza a formação ou de análise com o Orçamento Geralistado de Nangne. Terça-feira, Oxfam realiza o programa de formação, analisa o Orçamento Geralistado de Rússia Projeto Hadalan, onde facilita membro Rede Coligação Agricultura, Nebe Estabelece Iratinangri-Hungrua, Sanulura-Susia. Membro Nebe Envolve Iratinangri-Hungrua, Sanulura-Susia. O Parlamento aprova o Orçamento, mas bem o Orçamento Geralistado, mas o governo aloca para o setor agricultura. O Rio é o apoio do jovem Cira, e o jovem Cira é criativo no atividade do setor agricultura, no setor produtivo. Então, a formação em Dané aumenta tanto, sem o conhecimento. Pesquisador Assunto Agricultura no Assunto Rai e Lauramuto, Mariano Ferreira, afirma, que o governo tem que aumentar o orçamento do setor agricultura, o porcento do Lima e o Sanulo, onde prioritiza o setor agricultura. O setor agricultura sempre reta 2% hoje do total orçamento. Então, se em 2023 se aloca mais ou menos 5% ou 10%, então exige o Ministério da Agricultura que tem que fazer o exercício macaz, onde sabe ele usa o orçamento para radiar do povo nem morre, a saúde do povo nem morre, a saúde do povo nem morre, onde não é, e também minimiza a importação. Então, o governo tem que investir no setor agricultura. O governo tem que investir no setor agricultura, onde é que tem que ter economia rei lara, nessa base, na economia nação unidiana. Oswano Sociedade Civil, Lauramuto, que recomenda para o Conselho Ministro, tem que ter prioridade para o setor agricultura, setor cooperativa, indústria, onde melhora a economia rei lara. Dinangri, Hungrua, Ruanunura, Centolo, Orçamento Geral Estado, governo tem que investir no setor agricultura, o de garantia para a sustentabilidade e a rei lara, no nela bela dependência para a importação. Entretanto, a formação para a análise, o ZNH, a Rua, o Loro, o Sanulo, o Ressentolo, o Fulano Abril, Dinangri, o total participante emana em Ruanolo. Veronica Baruch, Agustino Neno, Baerteteli.